Orochimaru, qualquer criança com habilidades especiais. Pai, porque meu irmão se chama Jorge, porque sua mãe gostava de assistir Peppa Pig. Mas e eu? Chega de conversa Sarada Uchiha da Silva Uzumaki Namikaze Pereira Nara. Briguei feio com um cara na rua, sorte que eu tava de armadura de areia, nem doeu. Os seus problemas, você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Hakuna Batata, apresento a vocês a Akatsu Kids. Pai, Dragon Ball é melhor que Naruto, a sua morte trará a paz. Essa foi pesada. Sharingan Base, consegue liricopiar os movimentos do oponente. Mandekyou Sharingan, faz tudo que o roteiro precisar para seguir com a história. Outros Hokages, Probirama, no primeiro dia de aula da minha filha na nova escola foi assim. Um dia eu vi quatro valentões espancando um menino só porque ele era Uchiha. Não aguentei e fui ajudar na briga. O moleque não teve a menor chance contra nós cinco. Quai, seu app de vídeos curtos.